Música Dizer também que estou à disposição dos professores, o que está errado, temos que aqui nesta casa dizer que está errado e cobrado da gestão municipal corrigir esse erro, que para mim é um dos grandes gargalos dessa administração é o pagamento dos servidores, mas esta casa tem que trabalhar com seriedade há poucos dias um membro desta casa atravessou a rua, o professor Rogério e é importante essa casa dar confiança a ele eu falava com o professor Rogério e ele me dizia que vai conseguir colocar dentro do mês o pagamento dos professores municipais o que não podemos aceitar é um sindicato sem credibilidade, porque está prestes as eleições aí do sindicato a usar os professores do município de Carpina, estão sendo usados, muitos porque não presta contas do sindicato, é importante ser feita uma obra, ser construída a sede do sindicato mas porque não presta conta? é alternância de marido para mulher quando se hoje o país vivemos num momento democrático de alternância de poder nas câmaras municipais como esta casa deu um exemplo as assembleias legislativas, o congresso e aí fica uma delegada, uma baluarte e um presidente de sindicato usando os professores municipais por conta da eleição aqui os professores já passaram por um momento pior e cada um daquela estava quando passaram os professores por momentos piores aqui onde é que ela estava? a baluarte do sindicato os professores estavam aqui sozinhos sem ninguém graças a Deus tinham a câmara e tem uma câmara comprometida agora eu não vou permitir que sindicato use os professores e nem usa a câmara para estar aqui querendo jogar os professores contra os vereadores quem acompanha o trabalho desta casa sabe que a gente vem cobrando o pagamento dos servidores vem cobrando o calendário de pagamento para dar tranquilidade a todos os professores uma profissão bonita minha mãe falecida era professora tenho o maior respeito com os professores desse tipo vereador, o senhor me consegue uma parte rapidinho? pois não assim como o senhor falou do calendário que a gente vem cobrando da classe da educação foi uma luta desta casa junto ao Ministério Público conseguiu o calendário dos aposentados do nosso município e essa casa conseguiu fazer com que fosse assinado junto ao Ministério Público o termo de ajuste de conduta para aquela para a classe dos aposentados assim nos faremos também com os professores se for o caso só para a gente relembrar uma coisa aqui como você bem falou eu quero dizer a você que todos os taques assumidos por esse prefeito foram honrados agora tem um taque de agosto de 2012 no valor de 3 milhões de reais que até hoje os professores procuram onde é que está eu vou dar outro exemplo aqui para relembrar as pessoas a semana passada eu não sou aqui advogado de ninguém não estou aqui defendendo grupo político estou defendendo o povo eu não sou advogado de grupo político agora o sindicato na bala arte no sindicato a M6 que eu nunca vi se tem um posto maior que é o de presidente quem fala é a mulher não é o homem quem fala é ela quem tem que falar é ele ela foi para uma das rádios se eu não me engano foi do nosso amigo Francisco Júnior e dizer que quem quebrou o Instituto de Previdência foi o ex-prefeito Joaquim Lapa e Botafogo agora interessante ela disse que Joaquim quebrou o IPAC e porque ela votou no vereador que era do Instituto de Previdência pediu voto usando o sindicato por que? ela votou botou o carro e tudo na rua então não vemos a Câmara que é um poder independente e que respeita o povo de Carpina para nos colocar contra os professores muito obrigado só a palavra o vereador doutor Marinaldo Santos